Eu confesso pra vocês que eu tô viciada em guacamole. Se você nunca experimentou essa receita, você precisa fazer. Eu vou mostrar pra você como eu gosto de fazer a guacamole aqui em casa, os ingredientes que eu gosto de usar. Então comecei ali descascando e amassando com um garfo o abacate. Depois de amassar o abacate bem, eu adicionei meio limão, coloquei também um pouquinho de sal, duas colheres de azeite. E aí eu piquei também um pouquinho de hortelã, de cebola, alho e tomate também. Aí foi só misturar tudo. E você pode comer a guacamole com o que você quiser. O mais comum são aquelas crostatas, aquele salgadinho também, doritos, né? Você pode também comer com torradinhas, que foi a opção que a gente fez dessa vez. Eu preparei também uma carne moída, estilo o recheio de burrito, sabe? Com pimenta e cominho, que também ficou uma delícia.